Bom, olá pessoal 100% Motor. Hoje nós estamos aqui na oficina do seu Claudio, não é? E o Claudio vai mostrar exatamente as falhas que existem na direção hidráulica. Vai seu Claudio, olá. Vai ter uma folga na hora que a gente vai tentar fazer o ajuste. E o cliente reclama muito de barulho quando passa em buraco ou rua de paralepípedo. Ele sente muito ruído e esse ruído até vem e transmite para o volante, para a coluna de direção. E o motivo disso é um desgaste prematuro que dá nos dentes da cremalheira. É, inclusive a gente tem a imagem aí desse desgaste. Vocês vão ver exatamente um trechinho brilhante que mostra exatamente o ponto morto, vamos chamar assim. O ponto central de direção fica apoiado nessa posição. Então ele ocorre o desgaste sempre no mesmo ponto. No mesmo ponto. Aí desgastou, vai regular. Depende do regulagem, o Claudio vai mostrar o que acontece. É. Ó, aqui a caixa está numa regulagem normal. Ela está virando livre tanto para a direita como para a esquerda. Porém o centro tem folga. A gente nota aqui ó, essa peça vai ligada diretamente à coluna de direção e ao volante. Então o motorista ele sente no volante uma folga. Aqui a gente está representando essa folga aqui através de um alicate ligado ao eixo de entrada da caixa. Então aqui ó, a gente nota que a gente ainda consegue ó, praticamente uma volta de aperto, de ajuste na porca de regulagem da caixa. Mesmo assim ainda tem folga. Só que a caixa já está travada, já está estrangulada. Você não consegue mais esterçar nem para um lado nem para o outro. E mesmo assim ainda tem folga. Então, se a gente deixar ela na regulagem normal, que seria essa aqui, ainda está preso aqui quando a gente esterça mais para a esquerda ou para a direita. Agora ela estaria na regulagem normal, está livre. Só que o centro tem muita folga. Dá até para sentir aqui a folga. Como é que você vê esse sintoma da folga? Como é que o motorista percebe? Ele percebe ruído, inclusive ele sente impacto ou vibração forte no volante. Ele sente bater no volante mesmo. Ele sente no volante esse ruído que vem daqui. E é transmitido pelo eixo de entrada da caixa, a coluna de direção até o volante. Então ele sente exatamente essa folga que a gente está sentindo aqui, nesse movimento aqui ó, ele sente no volante. Inclusive, se ele começar a movimentar o volante para um lado e para o outro, ele vai escutar o barulho. Ele fica pac, pac, batendo com o carro parado. E andando, quando pega saliência de asfalto ou rua de paralepípedo, o barulho é intenso. Incomoda demais. O próprio ruído, o impacto em cima de você. Isso. A folga que é gerada aqui dentro, entre o pinhão, o dente do pinhão e os dentes da cremalheira. Agora eu vou... Por exemplo, só uma coisa para o Sr. Claudio. Quando estiver nesse estágio, você tem que trocar a cremalheira. É, quando o desgaste for muito grande, tem que trocar, tem que substituir a cremalheira. E quanto é que sairia o custo de troca em uma cremalheira? Em média, R$ 1.500. A mão de obra de remoção e instalação da caixa, mais o serviço de bancada, de laboratório e o jogo de pinhão e cremalheira e reparo-vedação. Em média, R$ 1.500. Pode mudar um pouco o valor dependendo do veículo. Bom, então, quer dizer, os usuários de veículos costumam pegar a estrada muito buraquenta, quer dizer, praticamente todo mundo. O ideal é fazer uma prevenção. Exato. Então, uma sugestão de prevenção, o Claudio vai sugerir, trazer o carro para fazer uma revisão. E a revisão é simples, mas essa revisão custaria em torno de R$ 300,00 até R$ 600,00. Dependendo do modelo dos veículos, de R$ 300,00 até R$ 600,00. Então, o que, na realidade, se pretende fazer na revisão? Pegar exatamente o ponto crítico e botar uma lubrificação específica no local. Uma lubrificação sólida que fica no local e, a partir daí, mesmo parado, ele continua batendo, mas lubrificado. Então, evita exatamente esse tipo de desgaste. No caso, a gente vai ter que remover essa coifa, esse guarda pó, né? Aqui ele já está com a braçadeira solta. Aqui eu vou virar a porção da caixa aqui para poder ver melhor, tá vendo? Então, aqui, ó... Aqui são os dentes da cremalheira que a gente mencionou. Então, a gente pega essa... Primeiramente, passa esse produto aqui para limpar a sujeira. Fazer a limpeza e, em seguida, a gente coloca uma quantidade aí suficiente. Essa graxa aqui é uma graxa especial que contém lubrificante sólido. Defecção e molimidene, vamos chamar assim. Então, ao passar na região da cremalheira, quer dizer, coloca toda para cá, faz uma limpeza localizada. Ao passar esse material, ele vai pegar o pinhão lá embaixo. Então, vai lubrificar, colocar e movimentar. Exato. Até atingir o pinhão. E é onde que ele vai ter exatamente o ponto morto da parada, né? É. Tirando, simplesmente, o braço e a coifa, é possível a gente introduzir a graxa aqui, ó... Onde a gente tem o centro da cremalheira. Onde tem o maior desgaste. Essa graxa aqui embaixo, né? Isso, que ela realmente chega até aqui. Então, a gente colocando a graxa daqui a aqui, depois o próprio movimento da cremalheira, ao esterçar o veículo, vai espalhar a graxa mais para a direita e mais para a esquerda. Sendo que o principal é que a graxa fique concentrada aqui, nesses três dentes que são o centro. A gente tem que considerar que... Por que que tem desgaste nesse centro aqui da cremalheira? Porque o veículo, ele anda 99,9% em linha reta, né? A gente esterça só um pouquinho para fazer uma curva ou outra, mas, normalmente, o carro está na linha reta. Então, o pinhão... Ele... Os dentes do pinhão, ele fica... Na maioria do tempo, aqui, ó... Em contato com três dentes do centro da cremalheira. E é onde ocorre o desgaste. Dá para ver aqui, ó... Está brilhante aqui o metal, né? Aqui já houve um desgaste muito grande, já considerável, desses três dentes. Gerando aquela folga que eu mostrei para vocês anteriormente. Mas você não tem desgaste no pinhão também ou não? Chega a desgastar o pinhão? Porque é sempre a mesma posição do pinhão também? Tem. O pinhão desgasta, mas pouco. Em alguns casos, a gente tem que substituir cremalheira e pinhão. Nesse caso, fica inviável substituir pinhão e cremalheira. É melhor colocar uma caixa nova. Financeiramente, né? Fica melhor colocar uma caixa nova. Fica mais viável. Bom, então aqui, ó... A gente vai... Não é necessário colocar uma porção muito exagerada de graxa. O principal é untar com a graxa, principalmente aqui no centro. Onde ocorre realmente o maior desgaste. Essa quantidade já é suficiente. É claro que depois a gente vai espalhar um pouquinho mais para cá. Para que depois essa graxa possa percorrer todos os dentes da cremalheira. Então aqui, ó... Dá para ver nitidamente que a graxa já... Está no limite. Já espalhou. Está no limite. E a graxa já espalhou por toda a extensão dos dentes da cremalheira. A gente vê que a graxa já envolveu todos os dentes do pinhão. Aí, senhor Claudio... Sim. Um detalhe. Quer dizer, agora na época de chuva, muita água, vamos chamar assim... Chuva de verão. O pessoal de jipe, que é jipeiro, né? Costuma passar trilha com muita água e barro. Que tipo de defeito costuma dar? Ou que tipo de falha a gente poderia fazer uma prevenção, alguma coisa assim? É muito boa a sua pergunta, né? Porque a gente está no verão aí e tem a época de chuvas aí que vão até março. E geralmente não só o pessoal que faz trilha, mas aqui mesmo na cidade... Geralmente tem pequenas enchentes e o pessoal costuma passar com o carro na água aí. Porque não tem paciência de esperar a chuva, a água baixar. E entra água pela coifa. Porque essa aqui, a coifa, é um guarda pó. Só para não deixar entrar poeira. Mas ela não tem uma vedação totalmente perfeita. Então, às vezes entra água por aqui. Porque aí essa peça fica movimentando o tempo todo. E também entra por aqui, ó. Porque a gente não tem uma vedação 100% aqui. A água entra dentro da caixa. Ela acaba causando esse problema aqui, ó. Ferrugem. A água fica parada aqui dentro e enferruja toda a haste da cremalheira. Enferruja os dentes também. E isso... Olha essa daqui como está totalmente enferrujada, ó. Tá vendo, ó. Ferrujou tudo. E isso aqui vai causar... Vai ajudar também no desgaste aqui dos dentes da cremalheira. E vai causar vazamento de óleo. Fatalmente, é... O carro vai começar a vazar. Depois de uns dois ou três meses, ele começa a vazar. O óleo da direção hidráulica. E tem casos que a caixa é perca total. Você é obrigado a pôr uma caixa nova. E a gente tem veículos aí, por exemplo, Tuareg, Tiguan, Amarok. São veículos aí que uma caixa de direção custa 15 mil reais aí. Nova. Então não é bom deixar isso acontecer. É melhor sempre fazer uma manutenção preventiva. Remover a coifa, fazer uma limpeza. Passar essa graxa, passar o spray da Autoplastic. Vai realmente prevenir esse tipo de desgaste. Esse tipo de problema. É importante... Pegou água. Vem na oficina o mais breve possível pra gente remover as coifas e fazer uma manutenção preventiva. Pra não ter que depois substituir a caixa. Eu tenho uma despesa muito maior. Antes que perguje, tá. É. Aí, seu Cláudio, estamos aí então. Uma dica aí pro pessoal que anda de off-road, né. É interessante isso aí também. E usuário convencional, uma dica boa aí. Ao invés de você pagar uma direção nova, né. É melhor fazer uma prevenção. Exato. E equacionar o problema de desgaste dos dentes de grenagem. Isso aí. Tá bom. Agradecemos aí tua presença da Autoplastic. Muito obrigado, seu Cláudio. Agradecemos aí. Ok. Agradecemos aí. Agradecemos aí. Agradecemos aí. Agradecemos aí. Agradecemos aí.